Não vou mais esperar nada de ninguém Chega uma hora em que o coração cansa de tudo e pra não sofrer Não vou mais implorar a atenção de ninguém Já vou deixar a porta aberta se quiser ir embora por mim, tudo bem Já chorei demais, vou me importar demais Me apegar demais, me machuquei demais Eu não quero mais ficar correndo atrás Vou me amar mais E ponto final Não vou mais implorar a atenção de ninguém Já vou deixar a porta aberta se quiser ir embora por mim, tudo bem Já chorei demais, vou me importar demais Me apegar demais, me machuquei demais Eu não quero mais ficar correndo atrás Vou me amar mais Eu não quero mais Eu não quero mais